Dá a foto, por favor, a Márcio e o Ivanoé. 28 anos juntos, mas calma. Uma relação onde ela sofre nas mãos do marido, um homem violento, controlador. Ela quer se separar. Ivoné, não. E ele fala, eu vou continuar dormindo na mesma casa. No dia do crime, Ivanoé pede dinheiro pra Márcia. Ele vai até um bar, volta alterado, começa a gritar, Márcia tá esquentando leite pra dar pra netinha. A criança tá no colo. Ivanoé vai invadir. Ivoné vai invadir. Acompanhe comigo. Eu já me sinto a morte, porque eu não vou viver mais. Vai ver se a minha vida tá acabando. A mulher que acabou de fazer esse desabafo aí é a Márcia. A Márcia mora aqui nesse bairro, bem nessa casa aqui na parte de cima ali. Mora ela, o irmão, a filha, a netinha que tem uns seis meses, e o ex-marido, o Ivanoé. Ela e o Ivanoé ficaram juntos mais ou menos uns 28 anos. E quando se conheceram, ela era bem novinha ainda, logo se juntaram, casaram e montaram uma família. Nesse início, aí a Márcia já tava percebendo mais ou menos como é que era o Ivanoé. Um cara muito estourado, brigava por qualquer coisa, e esse detalhe sempre incomodou a Márcia. Há 17 anos eu sofri bastante na mão dele, porque eu morei no fundo da família dele, e como eu morava no fundo da família dele, ele aproveitava. E ele batia em mim, e a família dele também ajudava a bater em mim, os irmãos dele. Sim. Você já perdeu as contas de quanto apanhou? Já, não tem acontecido. Esse descontrole aí do Ivanoé só foi ficando ainda mais claro com o tempo, porque ele saía de casa pra beber toda hora. Ia pro bar da esquina, bebia todas, chegava aqui na casa já batendo com a porta, gritando com a Márcia. E a Márcia não tava mais aguentando essa situação, porque o ciúme começou a ficar ainda maior também. Se a Márcia decidia, por exemplo, sair daqui da casa pra encontrar uma amiga, ou pra ir na casa da irmã, ele já implicava, não queria deixar ela sair, na verdade. E falava que ela tava saindo pra encontrar um outro homem, o que não era verdade, era invenção, coisa da cabeça dele. Mas aí chegou um dia que ela disse que tava indo sair pra trabalhar, porque ela é auxiliar de limpeza, e aí o Ivanoé não queria deixar ela sair de casa. E foi quando ele falou mais ou menos assim pra ela, se você sair de casa pra trabalhar, eu vou te matar. Ele me ameaçava de morte. O tempo todo me ameaçava de morte, ele levanta aqui, ele vai, ele pega a faca, ele esconde pra que vai atravessar. Ele ameaça e fala o quê? Ele ameaça e fala que vai me matar, que eu não vou viver. Só isso que ele me fala. Ele me xinga de palavrões. Foi aí que a Márcia, então, quis separar. Diz que não dava mais, não queria saber mais do Ivanoé. Mas o Ivanoé não quis saber de separação. Ele queria continuar com a Márcia de qualquer jeito. Diz que não ia separar e continuaram as ameaças. Ele continuou sendo agressivo, continuou brigando com ela. E ela, pra não piorar a situação, o que ela pensou? Eu não vou bater de frente com ele, eu vou deixar ele ficar aqui na casa. Então, um ano e meio, mais ou menos, eles continuaram morando aqui no mesmo teto, só que já separados. O Ivanoé ficou aqui na sala, ele ficava dormindo nesse colchão. Só que, na verdade, o que tava ruim ficou ainda pior. Por quê? Porque o Ivanoé continuou bebendo, bebendo ainda mais e começou a usar droga. Chegava todo dia aqui, fora de controle. Chegou com medo de morrer dele, porque ele virou monstro. Ele é usado de droga, ele rouba os drogas, ele faz tudo e faz tudo. Tudo que você imaginar. No dia que aconteceu tudo aqui na casa, tava tudo tranquilo. A Márcia passou o dia aqui, inclusive, cuidando das coisas da casa e tal. E o Ivanoé tava na rua. Quando o Ivanoé chegou, ele já chegou pedindo dinheiro pra Márcia. E a Márcia foi lá e deu o dinheiro pra ele. R$ 2,50. Ele saiu daqui e foi direto fazer o quê? Foi bebendo o bar aqui da esquina. Bebeu uma, duas, três e quando voltou, já voltou descontrolado, brigando com a Márcia, discutindo. Ele tava aqui um dia? Isso, isso. Deitado? Estava deitado, com o corote do lado. E aí você... Estava na cozinha. Aqui, vamos até ali? Você tava mais ou menos... Eu estava na pia, nesse momento eu estava na pia. Ele levantou e veio e me apontou o dedo na cara. Sim. Aí eu peguei, virei e fui até aqui o micro-ondas esquentar a mamadeira pra minha neta. Ele veio, passou, fugiu do meu braço, abriu a gaveta e pegou a faca. Aqui, aí eu peguei a menina pra dar a mamadeira. Sim. Aí no momento ele veio e encostou a faca em mim, assim. Aí eu fiquei parada. Aí eu vi, quando ele... Ele deu uma baixada na faca, bobeada, eu saí com... Você tava com a tua neta no colo. Ele chegou com a faca. Chegou com a faca, chegou a encostar no meu pescoço. Quando ele colocou a faca no teu pescoço... Eu pensei só a morte. Eu só fiz... Eu só no meu pensamento, eu só beidei, eu só olhei a minha neta. Aí você pensou o que na hora? Vou correr, vou fazer o quê? Aí quando ele deu uma baixada na faca, eu saí correndo. A Márcia saiu correndo com a netinha dela no colo. E aí ela desceu muito rápido essa escada aqui. E veio pro portão aqui. Saiu pra rua assustada com medo do que o Ivan Leia podia fazer. E aqui ligou pra filha, pedindo ajuda, pedindo socorro. E aí já é também a segunda vez que ele tenta matar minha filha na escada. Então a filha tem... Seis meses. E na sequência a filha chegou aqui e elas ligaram pra polícia. A polícia quando chegou no local, já foi conversar com o Ivan Noé. E o Ivan Noé foi preso, em flagrante, e levaram pra delegacia. Só que agora, a Márcia, a família toda, tá todo mundo com medo ainda. Por quê? Foi estipulada uma fiança pro Ivan Noé de R$ 1.500. E a Márcia tá assustada, porque o Ivan Noé pode ficar solto a qualquer momento. Eu só espero que ele fique preso e não saia mais de lá. Porque se ele fazer isso, não vai ter vida nenhuma que pague a vida da minha filha e da minha mãe. Eu só peço, pelo amor de Deus, que a justiça aqui na terra faça justiça. Porque ele já plantou bastante, ele já fez tanta coisa. Ele me ameaça de morte. Ele conta com a família dele pra me destruir. Gente, pelo amor de Deus, eu quero que vocês me ajudem. Eu só quero que Deus dê o tempo, Deus sumiu dessa cidade. Se um dia eu tente soltar ele, meu Deus, porque eu não quero morrer assim, não.